O pagamento do auxílio emergencial. Mais uma vez a gente volta a falar porque a gente quer ajudar todos que têm dúvidas ainda. Afinal de contas, esse dinheiro é muito importante para a renda familiar. Hoje quem procurou as agências da Caixa Econômica Federal teve que ter uma dose extra de paciência. Do lado de fora das agências, foi registrado aí aglomerações, sim. E muitas reclamações na filha de espera. Acompanhe. Do lado de fora, da Agência da Caixa Econômica Federal, no bairro da Encruzilhada, no Recife, muita gente aglomerada na fila à espera de atendimento. Pelo tempo que a gente vem recebendo, já era para ter menos fila, né? Não era para ter essa aglomeração toda. A gente tenta organizar, mas a gente não consegue. Na hora, como a gente está vendo aí, às vezes chove, todo mundo se junta. A gente está de máscara, mas o aproximamento é inevitável. É um absurdo um negócio desse, né? Deveia resolver isso aí, o governo devia tomar uma providência aí, né? A pessoa ficar esperando, cliente do banco, tem que esperar uma fila, né? Para poder ir no caixa lá dentro, tem que pedir uma permissão ao gerente, que não pode. Porque se for vir no caixa lá dentro, tem que ir para a fila do coronavírus, do coronavalsa. É errado isso. A maioria dessas pessoas são cadastradas no Bolsa Família com o número do NIS terminado em 5, com pagamento do auxílio emergencial previsto para hoje. Mas esse não é o caso de André. Ele está aqui porque descobriu que teve o auxílio bloqueado por fraude. Quando você viu a mensagem no aplicativo, o que você pensou na hora? Eu fiquei, tipo, voando, e o que é agora? O que eu preciso fazer? Eu fui pesquisar no YouTube o que eu preciso fazer. Aí hoje, no caso, eu fui pesquisar de novo e disse a data que eu preciso ir no caixa para poder desbloquear, para poder provar que sou eu. Você chegou, então, a receber ainda duas parcelas. O problema foi quando foi no recebimento da terceira. É, vim desbloquear para poder receber a terceira, a quarta ao mesmo tempo, como disse o presidente da caixa, não foi? Na fila, encontramos também um outro André, com problemas, para receber a terceira e quarta parcelas do auxílio. Já mandaram eu vir na caixa, já fiz um cadastro, aí mandaram esperar cinco dias, daqui a pouco não liberaram nada. E agora ainda estou esperando a terceira parcela sair, já vai entrar a quarta e não recebi ainda. Quando você entra lá no aplicativo da caixa, o que aparece lá no Caixa Tem? É, para que eu possa vir aqui na caixa agora, na caixa, trazer meus documentos para recadastrar de novo meus dados todinho. Aí eu estou agora querendo tentar desbloquear o aplicativo para poder entrar no Caixa Tem, pelo menos para pagar algumas contas minhas. Nesta outra agência da Caixa Econômica Federal, em Casa Caiada, Olinda, encontramos um cenário parecido. Muita gente na fila, mas sem tanta aglomeração. Assim como na encruzilhada, a maioria era de beneficiários do Bolsa Família. Tem mais ou menos quase uma hora que eu já estou aqui já. Acho que mais, né? Para falar a verdade, está demorando, né? Está demorando. Agora só que quando entra, entra um bocado de pessoas, mas todo mês essa multidão de gente, essa demora para entrar. Eu cheguei era umas oito horas, oito e meia, a hora que eu cheguei, mas eu estou achando bem controlada. Mais uma vez, encontramos gente com dificuldade na liberação do auxílio. Rafael está desempregado, recebeu apenas as duas primeiras parcelas do benefício emergencial, mas agora diz que não consegue mais acessar o Caixa Tem. A pessoa entra no Caixa Tem, desde quando eu entrei no Caixa Tem, nunca consegui abrir o Caixa Tem. Desde quando começou o auxílio emergencial. Essa é a minha terceira parcela, que eu recebo em dia 15 de setembro. Aí a gente tem que esperar esse tempo todinho a pessoa desempregada. Aí diz, fique em casa. Como é que a pessoa vai ficar em casa? Tem a opção, não está chegando o e-mail, que é para a pessoa deletar a conta, botar outro e botar outro e-mail e outro número. E até essa opção eles tiraram. Até essa opção eles tiraram. O que eles fazem, todos que estão fazendo, é a humilhação com todo mundo. É, rapaz, é um negócio complicado, né? A gente está tentando ajudar a população, já faz tempo aqui, a esclarecer as dúvidas, colocando entrevista ao vivo aqui para tentar ajudar. E a gente vai continuar fazendo isso. A gente vai continuar ajudando. E caso você também continue com dúvidas, nosso canal está aberto para você também entrar em contato com a gente. Falar o que é que você está tentando fazer e não está conseguindo, que aí a gente tenta responder. Bota o nosso zap aí, por favor. Qualquer dúvida da população, nosso telespectador que esteja com dúvida, pode mandar. Está aí o celular da gente, manda a pergunta lá, diz o que é que está acontecendo com você. 97307-1315, tá?